Imaginem, minha gente, enquanto, aliás, o meu Fluminense jogava, ou eu ainda comemorava, como tantos aí milhões de tricolores à vitória, naquela noite, já madrugada, de quarta pra quinta-feira. Você tem, à noite de quarta, quatro médicos chegando no Rio de Janeiro. Médicos conceituados, respeitados. Caras que vieram pro Rio de Janeiro, não eram do Rio, na verdade, um deles ainda vive e luta pela vida, vem pro Rio pra se especializar. Pra ensinar, alguns deles, mas pra se especializar, pra serem melhores médicos, pra atenderem melhor. Quatro, Corsato, de 62 anos, o mais experiente, o mais renomado pela história, pela experiência, Diego, 35, Perseu, 33, esse que foi confundido com um miliciano, e o Daniel, que tá vivo ainda lutando, como a gente falou aqui, pela vida no hospital. Chegam no hotel, fazem o check-in, o simpósio começava ontem, vamos subir, deixar as malas, e depois de viagem, de avião, vamos só atravessar, porque também vou ficar andando pelo Rio de Janeiro, pegar carro, sei lá, segurança, a gente também tem amanhã um evento cedo, vamos só atravessar aqui na rua, olha, tudo iluminado. A gente só atravessa rapidinho, aqui é seguro, na frente do hotel, vamos naquele quiosque, a gente toma algumas cervejas, conversa, bate-papo, atualiza os assuntos, e aí volta pro quarto pra dormir, amanhã a gente tá aqui tranquilo pro nosso evento, pro nosso simpósio. Atravessam, sentam numa mesa de um quiosque, um dos programas mais deliciosos do Rio de Janeiro, com aquele mar, aquela maresia, seria o sinômeno da paz, seria o momento da paz e da tranquilidade com os amigos, e aí simplesmente, meu irmão, chega, para um carro com quatro caras, um carro branco, sinal de freio, param, eles olham pro lado, saem três homens armados com pistolas, o que é que eles imaginam em milésimos de segundo? Meu Deus do céu, assalto, não. Dois segundos são suficientes, três segundos, pra vários disparos, sem saber de onde veio aquilo, por quê, o que é que eu fiz, meu Deus do céu, destrói a vida de três médicos, um outro grave no hospital, com vários e vários tiros, descarregando tudo que é arma pra cima deles, porque confundiram de uma informação que veio, de que um deles era parecido com um miliciano que mora a 750 metros, que foi solto recentemente, que tinha matado um outro cara da quadrilha rival e que, então, havia uma expectativa de uma vingança. As famílias absolutamente destruídas morreram sem saber o que tinha acontecido, o porquê do que estava acontecendo, executados a sangue frio, nesse Rio de Janeiro da barbárie, nesse Rio de Janeiro das chacinas, que ainda não haviam chegado na Barra, como o Instituto Fogo Cruzado disse, mas chegaram ontem na Orla da Barra, à meia-noite, 59. Os bandidos fogem dali, se juntam à força-tarefa, eles vão pra Cidade de Deus, o Comando Vermelho, que comanda a Cidade de Deus, quando sabe da informação do envolvimento dos caras, chamam a reunião no Complexo do Alemão, sob o comando da Abelha. Aquele traficante que saiu pela porta da frente de um presídio, comandado de prisão em aberto, que o secretário de Segurança foi negociar em presídio federal com a facção tal de Rafael Montenegro, o cara saiu, tá solto, mandando no Comando Vermelho, e esse cara que chegou a ser preso já tá solto, por quê? Porque tem parentesco com o magistrado, tem parentesco no Judiciário, essa é a realidade. E esse é a jossa do Rio de Janeiro. E aí esse mesmo Abelha, chamam a reunião, faz o julgamento, dando a possibilidade da palavra para os caras que participaram, não adiantou, foram executados. Eu e Vinícius Dono, lá ontem, a gente vai falar ao longo do programa, acompanhamos para e passo isso. Fomos a primeira equipe a chegar ao local, porque nós soubemos, enquanto estava acontecendo, e soubemos os momentos por informantes, inclusive dos locais onde os corpos estavam sendo largados e abandonados com fontes dentro da Secretaria, ou da Segurança Pública, que eu não tenho uma Secretaria de Segurança Pública, da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Três corpos perto do Rio Centro, um outro na Gardênia, área de domínio, inclusive. Por quê? Porque tinha promessa de operação na Cidade de Deus para hoje e uma reação das autoridades. Abelha, então, chancela, determina, executa os caras, entrega os corpos, mata esse negócio, deixa para lá, em 17 horas, o tráfico sentenciou e matou. O que é um Estado paralelo? Porque se fosse no nosso Estado, com suas deficiências, com seu judiciário, muitas vezes, moroso, não para o Rafael Montenegro, mas para a vida do Rio de Janeiro, para os réis mortais, você tem a polícia, você tem o inquérito, você tem o Ministério Público, você tem a denúncia, você tem o judiciário para apreciar, você tem a audiência de instrução, você tem não sei o que, você tem o julgamento, ok, está tudo certo, perfeito. Apesar do prazo ser sempre ou quase sempre longo, na deles, em horas, o Estado paralelo decide em horas, entrega um corpo, não quero problema, toma, me livro disso e entrega os caras que executaram. Óbvio que tem muita coisa na investigação ainda para parar de pé, lacuna a serem respondidas ainda, lacunas a serem respondidas ao longo do dia de hoje, mas o script está praticamente pronto do que aconteceu. Qual o significado da frase que muitos de vocês já usaram? Falência total do Estado. Quer um script perfeito para definir o que é a falência total do Estado? É esse. Isso é filme, minha gente, de Pablo Escobar. Isso é filme de El Chapo. Isso é filme. Pega essa história e documentário. Três caras são executados a sangue frio e foram confundidos com o miliciano. Um deles foi confundido e os outros entraram. E todos mortos sem terem feito absolutamente nada. E quem resolve é o Estado paralelo. O mesmo que executou, resolve. Ah, Rodolfo, mas eles executaram porque, óbvio, começaram a perceber uma movimentação na polícia e que haveria algum tipo de reação pombas também, se não fosse para esperar nem isso, mas quem resolveu foi o tráfico. O mesmo tráfico. E aí, podia ter sido o Donula. Podia ter sido a Ágata na aula da Barra da Tijuca. Sei lá, se ela se parecer, por exemplo, com a mulher de um miliciano que está brigando com outro. Podia ser o Rodolfo. Pode ser você. Podia ter sido qualquer um de nós. Menos os políticos que andam para cima e para baixo cheios de segurança, de carro blindado. Nós, os cidadãos cariocas e fluminenses, todos estamos submetidos a isso. Numa guerra sem fim, numa guerra sem freio, numa guerra sem perspectiva, em que, na guerra entre eles, seja por bala perdida ou por confusão, o tiro pode vir na nossa cabeça. Até quando, meu Deus do céu, a gente vai olhar para esta porcaria acontecendo no Rio de Janeiro e normalizar ou normatizar.